Dois clubes importantes do nosso estado estão de volta à primeira divisão do Campeonato Mineiro, chamado Módulo 1, né? Chama Módulo 1. Um deles é do Vale do Aço e teve festa e carreata com direito a desfile no caminhão de Corpo de Bombeiros. É que o Ipatinga venceu o Boa Esporte e carimbou o acesso, terminando em segundo lugar no Módulo 2. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra contar pra gente. Quando chama o repórter pra falar de esporte, tem que ter música. Ô, Nico, que vitória mais que merecida, né, do Ipatinga. Depois de 11 anos aí, olha só, no Módulo B do Campeonato Mineiro, agora ele está a elite, de volta à elite do campeonato. E foi uma grande festa aqui no Vale do Aço, aqui em Ipatinga, principalmente, né, depois dessa vitória aí de 2x1 sobre o Boa, que aconteceu esse jogo, esse campeonato aconteceu no fim de semana no Estádio Melão, em Varginha. E olha só, o Ipatinga ganhou fora de casa, mas as pessoas aqui, os torcedores, tiveram a oportunidade de acompanhar esse jogo por meio de um telão que foi montado aqui no Parque Ipanema. Então, foi só festa o fim de semana aqui, Nico. Olha só, só pra gente resumir aqui o que aconteceu neste jogo. O Ipatinga, ele abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo, depois, aos 8 minutos do segundo tempo, ele fez mais um gol. E aí, o Boa tentou fazer um gol ali aos 42 minutos do segundo tempo, mas não teve jeito, não. O Ipatinga já tinha a vitória em mãos e foi só festa. E aí, durante o fim de semana, esse jogo aconteceu no sábado, mas ontem ainda os torcedores saíram às ruas, porque os jogadores já estavam aqui na cidade e aí comemoraram essa grande vitória, mais que merecida, né? Por que eu falo mais que merecida, Nico? Porque Ipatinga, além de ter ficado 11 anos aí no módulo B do Campeonato Mineiro, ainda passou por muitas dificuldades financeiras no início deste ano, quase que nem conseguiu disputar o Mineiro, né? A gente acompanhou de perto isso aqui no início do ano, então, por isso que é uma vitória muito mais que merecida, Nico. Gisele, tá aí, o Ipatinga amargou um período no módulo 2, né? 11 anos. Está de volta à divisão de elite do Campeonato Mineiro, juntamente com o Democrata de Sete Lagoas, o Jacaré. Sejam bem-vindos de volta à primeira divisão, o Democrata já está. A gente torce, viu, Gisele, um dia para que o Saci de Fabriciano possa também retomar as atividades com o futebol e torce também, né, para o Dragão de Teoflotone voltar o quanto antes também, né, para a elite, para a gente ter o nosso Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitonha, bem representado aqui no futebol. Obrigado a Gisele Ferreira fazendo, às vezes, aqui, muito bem de repórter esportiva. A vinheta da Gisele, a vinheta é assim, ó, Gisele Ferreira. Sabe quem ficou com a primeira posição e a taça de campeão? Pois é, o Jacaré, o Democrata de Sete Lagoas, que goleou em casa o Varginha por 4x1, né? Parabéns, então, ao Jacaré e ao Tigre que estão de volta. Vamos colar com a Pantera aí, né? É, e viva o futebol mineiro, eu gosto do futebol mineiro, a arena do Jacaré é histórica para mim, né? Foi lá que eu fiz minha primeira transmissão esportiva comentando Democrata Jacaré e Democrata Pantera. É, aí meu coração acelera.